Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demonstrance. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui os resultados do BDJ Star na edição 2020, certo? Pra quem não ouviu, eu fiz um primeiro vídeo falando um pouco sobre o evento também, quais eram os meus palpites para as lutas, beleza? Então, nessa coisa aí, vocês conferem. Galera, eu deixei uma lista aqui, ó. Lógico, aqui eu só botei os que eu falei no vídeo passado, entendeu? Que eu dei o meu palpite. Tem outros que eu deixo na descrição e vocês... Depois eu deixo na descrição aqui nos comentários, melhor dizendo. E vocês veem o seu resultado completo, beleza? Ó pessoal, na luta do Cainan contra o João Gabriel, o Cainan venceu por pontos, certo? Na luta do Loh versus do Leandro Loh contra o Hulk, o Hulk venceu por pontos também o Loh. Na luta entre Gaudio e Herbert Santos, Felipe Gaudio e... Patrick, Patrick Gaudio e Herbert Santos. Gaudio venceu por pontos. Assim, deu um empate e o juiz deram para o Gaudio, beleza? Na luta do Leo Leite contra o Napão, o Napão venceu o Leo Leite pelo Armlock, beleza? Na luta do Isaac contra o Cala Sans, a vitória foi pelo Isaac por finalização. Pegou as costas do Cala Sans e, se eu não me engano, deu um... Como o Ezequiel, nas costas, beleza? Na luta da Ana com a Bia Basílio, a Ana venceu por duas vantagens, a Bia Basílio. Beleza? E na luta de Luizão contra o Serginho, Luiz no caso, né? Contra o Serginho Moraes, o Serginho venceu por finalização. O estrangulamento do Norte-Sul, o Serginho aplicou. Beleza, galera? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Só trazer para vocês aí o resultado. Lembrando, tem outras lutas, mas eu só falei aqui do que eu dei o papel na luta passada, beleza? Que eu achei as lutas mais importantes. Assim, que tipo... Que tem um nome, tem a casa de nome, entendeu? Então, pessoal, no próximo vídeo... Próximo vídeo, não. Nos comentários embaixo ou na descrição, depois eu boto a lista completa com todos os resultados do evento. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o like e compartilha. Tamo junto. Ossi!